Como é que é a Maltinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres e passei aqui para um aviso muito rápido. A partir das 20 horas eu vou arrancar mais cedo. Eu vou estar em live a convite da Vorten para o canal do YouTube da Vorten que vai estar de ser transmitido também na plataforma Vorten Game Ring. Eu vou deixar o primeiro link. Na descrição só vai ter um link, é o primeiro link, não vai ter mais nada. Clica lá, aparece, eu vou estar em live de God of War, apareçam lá para dar um apoio ao Rico, apareçam lá para conversarmos um bocadinho sobre o jogo. Eu vou estar a iniciar o jogo do princípio outra vez, vamos checar os cantinhos todos, vamos ver menus, vamos ver mapas, vamos estar uma horinha, uma horinha e meia, logo se vê. Depende, se vocês aparecerem em força e estivermos a bombar, continuamos a live. Está na tua mão. Ah, e uma coisa muito importante, durante a live vai ser sorteado, ok? Vai ser sorteado um jogo de God of War, ok? Por isso tem que estar na live. Os passos são simples, é um pequeno quiz com 3 perguntas. Durante a live eu vou dizer, malta, passem na descrição da live, já está o link para irem para o quiz. O quiz, o quiz, quem responder mais rápido e acertadamente às 3 perguntas vai ganhar automaticamente um God of War, ok? Para a Playstation 4, para que console é que poderia ser, não é amiguinhos? Exato, por isso, likezão, partilhem, este vídeo depois vai ser apagado, foi só para avisar isto, apareçam, conto com vocês. A live começa às 20, mas vocês já sabem que o Rico arranca sempre antes do tempo, ok? Aí por volta de um quarto para as 8, 20 para as 8, o Ricozão já está a bombar. Bora, venham daí. Siga!